Arte Psicanálise com Letícia Castilho Demorei, mas voltei E com um tema bem interessante, pelo menos eu acho Freud, sabe o Freud? O pai da psicanálise Foi avô de um dos artistas mais importantes do século XX Lucian Freud Existencialista que tinha um jeito peculiar de lidar com a sua existência Vivendo intensamente, chegando a ter mais de 40 filhos É o que dizem, né? Lucian Freud se interessava pelo íntimo das pessoas Por isso, se interessou por retratos Assim como seu avô E acabou retratando alguns animais e pessoas de seu interesse Mas ao invés do divã, usava o pincel pra retratá-las Assim como seu cão, Kate Moss Sua amiga Big Suey com 127 quilos E a rainha Elizabeth Sim, a rainha Elizabeth E essa história é boa, escutem só Lucian precisava de inúmeras sessões intermináveis Pra captar aquilo que realmente lhe interessava Uma pessoa é mesmo, sabe? Debaixo da carne mesmo Pra conseguir pegar a real personalidade da pessoa E a rainha, uma pessoa cheia de protocolos Uma figura pública Extremamente compromissada Como conseguir isso? Óbvio que ela não cedeu essas inúmeras sessões Eles entraram num certo consenso E olha só no que deu E o retrato foi feito, né? Mas a rainha teve que engolir essa O quadro foi feito pequenininho assim 25 por 22 E retratado de certa forma Severa E um pouco envelhecida E você? Se tivesse a oportunidade de ser retratado por Wilson Freud Como será que você ficaria? Rabungento também? Envelhecido? Qual será a sua real personalidade?